E pra você que vai anotar e sugiro que o faça, o nome da mensagem seria como eu me tornei eu, como eu me tornei quem sou, como eu cheguei até aqui, quem sou eu agora, ou seja, como você se tornou quem é você? Eu já quero te adiantar uma coisa, você não escolheu a maioria das coisas que construíram você, você foi construído, não importa se hoje você está bem, não importa se hoje você está mal, não importa se hoje você está vivendo os melhores dias ou os piores dias da tua vida, uma construção foi feita com o seu consentimento ou sem o seu consentimento, conscientemente ou inconscientemente, E essa construção durante os dias que você foi vivendo nessa vida, formou quem é você hoje, formou aquilo que você representa hoje, seja bom ou seja ruim, esteja você feliz ou esteja você triste Nós somos frutos de algumas imposições, de algumas consequências, nós somos frutos de algumas vivências Existem muitas coisas que você pode passar por um conselho, por exemplo, você pode dar um conselho para alguém, mas a maioria das coisas da vida a gente aprende vivendo e vivência não é transferível A vivência não é transferível, então como vivência não é transferível, conselho é, eu posso dar um conselho para alguém, agora a vivência não Então muita gente, apesar de ser filho de alguém que sobreviveu a muitas coisas na vida, que passou por muitas situações na vida, essa pessoa que tem essa experiência indica para os filhos o caminho, fala para os filhos como deve fazer Ele orienta e ainda assim o filho prefere viver outra coisa diferente, porque existem pessoas que só aprendem vivendo Existem pessoas que tem que apanhar, precisam apanhar, ainda que inconscientemente, ele não escolheu isso, mas ele precisa apanhar para poder amadurecer Outros, pelo conselho ou pelas direções divinas, pelos mentores que a vida nos proporciona, conseguem encontrar bons caminhos Mas eu gostaria que você abrisse, por favor, comigo a Bíblia, nós vamos ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 21 Para a gente entender a chave da mensagem de hoje Diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 21 Então respondeu Saúl e disse, porventura não sou eu, filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim, por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Vou lhe contextualizar O profeta Samuel, o maior profeta de Israel naquele momento Encontra Saúl, ainda um jovem, procurando as jumentas do seu pai Ele era um simples jovem, procurando as jumentas do seu pai, que haviam se perdido Samuel encontra Saúl e libera uma palavra muito forte, muito poderosa sobre a vida dele Palavra essa que o faria rei sobre Israel Lembre-se que Israel não tinha rei até então Saúl estava recebendo em primeira mão o privilégio de ser o primeiro rei da nação de Deus na terra Do povo escolhido na terra E quando Samuel entrega essa mensagem para ele, entrega essa palavra para ele Ele reage da seguinte forma, dizendo o seguinte Quem sou eu? Se eu sou o filho da menor tribo de Israel E dentro dessa menor tribo de Israel, a minha família é a menor família, a menorzinha Da menor tribo de Israel Como é que você chegou até a mim? Muito parecido com o questionamento de Gideão Quando foi também convocado pelo Senhor para batalhar contra os amalequitas E ele fala, quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai Eu sou da tribo mais pobre de Israel Cada um tem sua desculpa quando Deus nos chama para alguma coisa Cada um tem os seus motivos para não se apresentar aprovado diante do Senhor Agora lembre-se que esse jovem aqui, puro A Bíblia diz que não tinha ninguém mais bonito do que ele dos ombros para cima em todo Israel Esse jovem aqui trabalhador, que não estava em casa de bobeira Ele estava trabalhando para o seu pai, buscando as jumentas Esse é o mesmo Saul que vai se rebelar contra o Senhor Que vai fechar o seu coração contra Deus Que vai consultar cartomante, necromante e todo tipo de mante Esse é o mesmo Saul que não queria Não entendia o porquê estava sendo escolhido o rei Mas quando teve que passar o bastão para Davi também não quis largar Essa é a mesma pessoa que anos depois morre pelo próprio fio da espada Para não ter que morrer na mão do inimigo Esse homem aqui, que poderia morrer bem Porque estava começando bem Preferiu morrer do jeito que morreu Nem tudo que começa bem vai terminar bem Porque a vida vai nos oferecendo conceitos, escolhas, situações Que vai nos transformando, vai na verdade nos construindo E nós nos tornamos uma pessoa totalmente diferente daquela que éramos quando começamos Como eu cheguei a ser quem eu sou hoje? Esse é o tema da palavra Como você chegou a ser quem você é agora? Eu já quero te dar uma notícia desde o início O que você é hoje não é a mesma coisa do que você vai ser daqui a cinco anos Porque existe uma coisa A construção é infinita, não para É evolutiva, ela continua acontecendo Se você está bem hoje, cuidado Porque aquele que está em pé, cuide-se para não cair Se você está mal, também tem uma esperança Você pode se levantar Logo, ninguém aqui está seguro Porque nós estamos em construção ainda Existem coisas que vão formando, que vão construindo o ser humano Eu quero dar alguns exemplos da minha vida particular Da minha vida pessoal Que talvez você se identifique Porque talvez você tenha passado pela mesma situação Mas existiram coisas que me construíram Para o bem E coisas que me construíram para o mal Porque nem tudo que você recebeu durante a vida Vai somar somente para o bem Tem muita coisa que nós recebemos Que nos fez uma pessoa pior do que poderíamos Ou do que deveríamos Eu lembro de uma situação E para quem vai anotar O primeiro ponto Que começa a construir a tua vida Para formar quem você é hoje É aquilo que falaram para você e você acreditou Anote isso Aquilo que falaram para mim E eu acreditei Porque o que falam para você não importa O que importa é o que você acredita E eu lembro quando eu era adolescentezinho Eu e meus irmãos Inaugurou uma loja de games na cidade Nós morávamos no Rio de Janeiro E então reuniu todo o pessoalzinho Nossos amigos Da igreja, da rua E fomos todo mundo para jogar o fliperama Para passar o dia Nessa loja de games gigante E meu pai Era militar Hoje está aposentado Então, com três filhos Eu lembro que ele deu 30 reais na mão de cada um Que para a gente já era muito dinheiro E ele falou, olha, isso aqui é o que o papai pode dar Eu economizei para vocês passarem esse sábado brincando Deu 30 reais para mim Para o meu outro irmão Para o meu outro irmão Quando nós estávamos na fila Para comprar as fichas Chegou duas meninas Que eram do nosso grupinho Filha de um De um homem mais Conhecido No meio E falou assim Quanto vocês trouxeram? E eu abri um sorriso e falei 30 reais Ela falou para mim 30 reais? O que você vai fazer com isso? Meu pai deu 200 reais para cada uma Você é muito miserável E você escuta daí sentado e fala Ai gente, nada a ver Para mim Que acreditei naquela palavra Fiquei anos pensando que era um miserável Sendo filho de oficial superior da marinha Eu achava que eu era pobre Eu olhava os outros E falava assim Poxa, o fulano pode usar Nike Eu não posso E olha o carro do ciclano Eu comecei a me comparar Eu comecei a me remoer Eu comecei a invejar Eu comecei a me sentir o pior dos piores Porque alguém um dia lançou uma palavra para mim Às vezes sem querer Às vezes ela não queria Travar uma área da minha vida Mas travou Não porque ela falou Mas porque eu acreditei Eu acreditei na palavra Que eu era um miserável E por tempos eu vivi com cabeça de miserável Porque você se torna aquilo que acredita que é Você se torna exatamente aquilo que é crer Que é ou pode ser Então quando eu ganhava um dinheirinho Eu comecei a trabalhar desde cedo Eu gastava aquele dinheiro logo no primeiro dia Do pagamento Porque na minha cabeça eu era um miserável Eu tentava fazer Tudo que eu pudesse Para aparecer Porque afinal de contas Um miserável precisa fazer algo Para ser aceito E uma palavra que eu acreditei Formou Construiu Uma parte negativa Do meu caráter Uma palavra que eu acreditei Uma Não importa o que falo Não importa o que você Acredita Agora presta atenção Nem todo mundo vai lançar palavras negativas sobre você Alguém vai lançar às vezes uma palavra positiva Mas que não é para você Por exemplo Eu posso dar Desse mesmo exemplo Que eu vou dar agora Mil Mas vou dar de um exemplo Um grande pastor Reconhecido no nosso país Sentou comigo Há um tempo atrás Falou Tiago O que você está fazendo É muito especial Deus te colocou Uma unção na tua vida Tem alguma coisa errada até aqui? Sim ou não? Deus está te levantando no país Amém Tiago Você tem algo De Deus Eu falei amém E eu estava pensando sobre o seu ministério E na verdade Você é um apóstolo Você é um homem que abre portas Você é um homem que faz não sei o que E tal A minha rede apostólica gostaria de te ordenar apóstolo Porque você é um homem que E eu podia estar Caramba O pessoal fica 40 anos para virar apóstolo Eu vou virar rapidinho Porque a ignorância bíblica Faz a gente achar Que um título como apóstolo É hierarquia E não é É um ministério Para quem não sabe É o que está embaixo servindo A gente botou como hierarquia Vem o pastor Depois vem o bispo Depois vem o apóstolo Depois vem o querubim Que agora já tem gente que virou E depois tem o vice-deus É forte né Brasil Tem O cara assina QB ponto fulano QB De querubim Humilde Rapaz humilde Você imagina Se eu acreditasse nessa palavra É uma bênção Ele falou que era uma bênção para o Brasil Também acredito Ele falou que era um homem usado por Deus Também acredito Mas eu não acreditei Que eu deveria levar um título Que Deus não mandou ter E aquela palavra Não entrou no meu coração Eu falei não Você imagina se hoje Eu carregasse um título Que Deus não mandou eu carregar Se eu entrasse para um ministério Que Deus não mandou eu fazer Provavelmente eu não estaria aqui Eu estaria dentro de quatro paredes Tentando administrar Um título que alguém Tentou colocar em cima de mim Não os deus Porque Deus não bota peso Em cima de ninguém Que não possa carregar Ou seja Não são só coisas negativas As coisas positivas Que você acredita Mas não eram para você Também vão te construir negativamente Também vão te fazer um prédio Que não está estável Não está bem alicerçado E você pode cometer erros Aqueles mais fúteis Aqueles menorzinhos Porque você não tem uma base Para recorrer Quando as propostas Quando as palavras chegam Agora preste atenção Se isso aqui Está cheio de veneno Isso aqui É uma taça de veneno Qual o efeito que ele tem Estando aqui O veneno vai matar Algum de vocês O veneno vai me matar E se eu fizer isso aqui O que aconteceu comigo agora Morri Porque o veneno Só tem efeito Se você beber Veneno sobre a mesa Não tem efeito nenhum Palavras jogadas no ar Não tem efeito nenhum Só funciona se você engolir Só funciona se você acreditar Se você botar para dentro Se não botar para dentro Não te envenena E quantas pessoas estão aqui hoje No nosso meio Uma multidão que está aqui dentro Uma multidão que está lá fora Gente que teve que voltar para casa hoje Porque não conseguiu entrar Quantas pessoas estão aqui Estão paralisadas Estão paralisadas por causa de uma palavra Que acreditou Te chamaram de feio E você acreditou Falaram que você era miserável E você acreditou Falaram que você era um pecador Um mentiroso Uma prostituta E você acreditou Falaram um monte de coisa de você Mas não importa o que falaram Mas daquilo que você bebeu Se você bebeu essas palavras Elas tiveram efeito sobre você Mas eu já tenho uma boa notícia para você Que eu vou dar no final da mensagem Crie expectativa no teu coração Porque eu tenho uma boa notícia Para você hoje Eu tenho uma esperança Para você hoje O governo fala Que você é classe D Você acredita O governo fala assim Aquele que não ganha até tanto Aquele que não pode ter O microondas em casa Aquele que você fica É, eu sou classe D Quando aparece uma oportunidade de emprego Você fala Não, eu sou classe D Não vai adiantar E você incorpora uma palavra Que o governo colocou sobre você A pergunta dessa noite Desse primeiro ponto Que hoje eu vou até meia noite, irmão Dos 320 pontos Nós vamos abordar Esse é o primeiro E a primeira pergunta Que eu te faço É que tipo de palavras Você está bebendo Que tipo de conversa Você está acreditando Que tipo de pessoas Você anda ouvindo Porque quem fala Determina o nível das palavras Então por isso que eu, Tiago Procuro só escutar pessoas Que estão bem acima de mim Para que as palavras Que eles declaram Eu possa beber com tranquilidade Se você escutar Quem está muito abaixo Será que ele vai falar Vem para cá Seu sonhador Desce daí Seu maluco Você vai perder tudo Se você escutar Quem te olha Com olhos de inveja Ele vai querer te puxar Para onde ele está Para onde ela está Ninguém que está lá embaixo Olha para cima e fala Continua Vai amiga Você vai vencer Você junta dinheiro O ano todo Parciala em 22 vezes E vai para Paris Posta aquela foto No Facebook Aí a amiga comenta Embaixo Uh, que chique Na verdade A pessoa está pensando assim Desgraçada O que é essa mulher Bloqueia Te bloqueia De raiva Que tipo de palavra Você anda bebendo Esses dias Eu cheguei no escritório Nós temos Um grupo De De pessoas Relativamente grandes Que cuida Do nosso ministério Que cuida das coisas E eu falei para Para o pessoal Que cuida das redes sociais Eu falei A partir de hoje Eu não vou ler mais comentários Na internet Nem os positivos Para cuidar meu coração E nem os negativos Porque quem faz Os comentários negativos Não está acima Está lá embaixo Tentando me puxar Para onde eles estão Então eu não vou ler mais nada Eu vou escutar Uma voz só Quando eu me tranco No meu quarto E falo Espírito Santo Fala comigo Porque se eu escuto A voz dos elogios Eu posso parar Por causa de um elogio Se eu escuto A voz da crítica Eu posso parar Por causa da crítica Eu não posso escutar Eu não posso acreditar Em palavras que vêm da internet Eu acredito Em palavras que vêm do alto Segunda coisa Que constrói você Segunda coisa Que forma Quem é você Segunda coisa Que fez com que você Se tornasse Quem você é Hoje Aquilo que você Permitiu Que te influenciasse Vou repetir Aquilo que você Permitiu Porque você permite Aquilo que você Permitiu Que te influenciasse Quer ver um exemplo Bíblico Davi Ele por acaso Aparece na frente De batalha Ele foi entregar Pão para os seus irmãos Queijo para os comandantes E de repente Ele vê Golias Afrontando o exército De Israel E ele fica revoltado Com aquilo E ele acha Que ele tem condições Por causa do preparo Eu tenho várias pregações Sobre isso Por causa do preparo Que ele tinha Porque ele Ele já tinha matado Um urso do tamanho De um gigante Então para ele Não era muita novidade Lutar com alguém Daquele tamanho Então ele se achou Preparado E falou assim Eu derrubo esse gigante Quando ele falou Eu vou derrubar Esse gigante Saúl O mesmo Saúl Que nós lemos Aqui o início dele Que estava todo humilde Falando Quem é isso Quem sou eu Saúl Que começou bem Terminou mal Foi construído Pelas palavras Que tomou Foi construído Pela influência Que ele permitiu Entrar E quando você está Influenciado Você quer influenciar Então ele chega Para Davi e fala assim Faz o seguinte Usa a minha armadura Se Davi Aceitasse A sugestão real A sugestão do rei Ele provavelmente Iria morrer na batalha Existem sugestões Existem influências Que você não pode Permitir Que entre na tua vida Existem várias influências Você é influenciado Você é influenciado Pela televisão Você é influenciado Pelas séries Que vê Quem vê série aqui Três pessoas Irmão Está chegando um negócio No Brasil Eu gosto Chamado Netflix Os três irmãos Estão acompanhando aí Divulga aí Para os irmãos Você é influenciado Você é influenciado Pelas pessoas Que convivem Você é influenciado Pelas experiências Que teve Ah Mas qual o problema Da influência É que ela é Multiinterpretativa Eu posso interpretar Por exemplo Uma experiência Totalmente diferente De você Se eu estou uma hora Na fila Para entrar na igreja E estou conversando Com um amigo E aquele assunto é bom Está me agregando Eu falo Gente, passou rápido Como Deus é bom Fiquei debaixo da marquise Nem peguei sol Assim que eu interpretei Essa experiência Para outra pessoa Que estava sozinha Às vezes no sol Porque estava Três passos atrás Falei Que inferno Olha o que o diabo Está fazendo comigo Até na porta da igreja Eu sou humilhada A mesma experiência Interpretada De duas formas Diferentes Ou seja Você é influenciado E permite Que essa influência Entre você Pelo que você vê Pelo que você escuta Pelas experiências Que tem E você interpreta Da forma que quiser Eu tive algumas Experiências na vida Que me trouxeram Onde eu estou hoje E eu procurei Interpretá-las De forma Que me trouxessem Onde eu estou Presta atenção nisso Eu lembro que Quando eu tinha Oito anos de idade Quem já leu meu livro Doze dias para atualizar Sua vida No primeiro capítulo Eu conto isso Eu tinha oito anos de idade A igreja que a gente Frequentava Levou um pastor De Trinidade e Tobago O nome do país Olha o nome do país E esse pastor Minha mãe falou Olha, hoje a gente Vai assistir um homem Que fala inglês Eu nunca tinha visto Alguém falando inglês Na minha vida Eu fiquei todo feliz Não sabia nem o que era Mas me arrumei todo Fiquei todo feliz Sentamos na primeira fila E quando eu vi Aquele negão pregando Cheio de unção Cheio de autoridade Eu olhei e falei assim Um dia eu vou fazer isso Eu permiti que a influência dele Entrasse Eu permiti que entrasse Porque tem gente Que vai no baile funk Com oito anos E deixa entrar também Essa influência O ambiente que você decide ficar Influencia você Quando eu tinha quinze anos Outra lembrança bem clara Que eu tenho Um amigo meu Me trouxe uma série de DVDs Na época Alguns poucos anos atrás Eu tinha quinze Cinco anos atrás Era muito comum Os DVDs de pregação Então um colega meu Da igreja falou Tiago Eu trouxe uns DVDs Aqui E eu lembro que a gente Passava um final de semana De sexta a domingo Assistindo pregação E a gente fazia A batalha dos pregadores Quem pregava mais? Rapaz, esse arrebentor Gente, tal, é forte Ou seja Eu permiti Que isso me influenciasse Eu não estou no altar Porque eu caí de paraquedas Eu estou no altar Porque eu fui influenciado Por alguma coisa Você não se autoconstrói Alguém te construiu Você permitiu ou não Pregadores que eu nunca Nem conheci na vida Me construíram Eu estou aqui hoje Porque eu escutei eles Só que eu permiti Que eles colocassem Um tijolo na minha vida Tem gente Que é exposta ao mal E abre o coração E quando está exposta ao bem Fica Ah, não sei se é verdade não Eu quero Três sinais de Deus Se for de Deus Isso Para o mal Abre o coração Escancara Para Deus Que é o que é sinal Que é a prova Que é Deus Que está fazendo Ou seja Aquilo que você Permite te influenciar Quem influenciou Saúl Para ele se tornar Quem se tornou No final da vida Quem ele escutava Como ele interpretava As experiências Vou lhe contar Uma experiência Davi Virou general Do exército de Israel Estava arrebentando Vencendo as batalhas Por Saúl Que não podia vencê-las Vou repetir Vencendo as batalhas Que Saúl Não conseguia vencê-las E numa dessas Voltas de batalha As mulheres Começaram a gritar Olha a experiência Saúl Elas cantando Batendo tamborim As mãos Era do manto E estavam Saúl Derrotou seus milhares Mas Davi Derrotou seus dez milhares Elas estavam mentindo? Não Tinha mentira aqui? Não Elas estavam celebrando Uma vitória legítima Por um homem Legitimado pelo rei Que era Davi Que estava comandando O exército de Israel E Saúl Em vez de hoje falar Glória a Deus Olha como ele podia interpretar Jesus é bom demais Estou no palácio Administrando tudo E esse jovem aí Está resolvendo meus problemas Lá fora Ele está batalhando Pelo Israel Ele está lutando Contra os inimigos de Deus Que Deus prospere Esse menino Porque nós vamos Continuar governando Porque nós vamos Continuar crescendo Em vez de interpretar Ele interpretou Essa experiência assim Maldito Quem esse barulho Está pensando o que é? Está pensando o que? Que as mulheres vão ficar Cantando para ele E para mim? Não Agora o que falta para ele? Só falta tomar o reino Davi não queria o reino As mulheres não queriam Que Davi virasse rei Ninguém queria Se ele foi influenciado Se ele foi influenciado Ele não interpretou Não interpretou essa experiência Para o lado positivo Mas interpretou Para o lado negativo Isso construiu Um pouco mais De quem Saúl iria se tornar Como você interpretou As situações da tua vida Construiu um pouco De quem você é hoje Os irmãos de José Chegam diante dele Aqueles homens que venderam José Lembre-se que os irmãos de José Não eram qualquer um não Grandes homens de Deus Judá Da onde vem o leão Da tribo de Judá Da onde vem Jesus Cristo Da tribo de Judá Judá O que deu início a tudo Estava no meio desses traidores Homens Escolhidos a dedo por Deus Homens que eram os patriarcas de Israel Traidores Venderam o próprio irmão Sabe por quê? Por inveja Porque não souberam interpretar situações Em vez de se colocar no lugar do pai E falar Tadinho velhinho Claro que gosta mais dele A gente está aqui há 30 anos Só cuidando de ovelha Nasceu esse pequenininho aí É claro que Não, ele interpretou Ah é, vai morrer E eles foram se construindo Pelas experiências que interpretavam E um dia José já era governador do Egito Eles se apresentam com fome Pedindo comida E agora o único homem Que tinha comida Na terra Era justamente o homem Que eles traíram O homem que eles venderam Então José leva eles Para uma sala Tira aquela roupa faraônica E fala Eu sou José Eles começam a ficar com medo Porque quem não ficaria com medo Diante de uma pessoa Que agora é poderosa Que tem autoridade Para matar E você foi Você foi um mal Para essa pessoa Você traiu Você vendeu Você machucou essa pessoa José quando percebeu Que eles estavam com medo Falou Não fiquem com medo Não foram vocês Que me venderam Olha como é que ele interpretou Não foram vocês Que me venderam Para o Egito Deus que me enviou Adiante de vós Para que hoje Eu fosse o sustento Dessa terra Quem construiu José Não foi a venda Feita pelos seus irmãos Mas como ele interpretou Essa experiência Quem está te construindo hoje? Quais são as palavras Que estão te formando hoje? Quais são as experiências Que estão te influenciando hoje? O que você está permitindo Que entre você E construa Quem você vai ser Daqui a um tempo? Porque preste atenção O que você é hoje Como eu falei Não é quem você vai ser Daqui a um tempo Hoje você está permitindo Entrar coisas Que estão formando Quem você vai ser Daqui a um ano Dois anos Cinco anos O que você está permitindo Que entre Que tipo de palavras Você está bebendo Como você está interpretando As situações Que a vida te proporciona A terceira coisa Que formata Que cria Que constrói você É o que você faz Com a matéria-prima Que Deus te deu Um exemplo Quem é que canta? Canta Sabe cantar bem É afinado Canta bem Tem alguém aqui? A irmã ali? Não Vamos fazer um Devoi esse gospel aqui Rápido Quem é que canta? Bem É afinado Não Não Só não vale Você canta Minha irmã? É afinada? Posso fazer um teste? Afinadinha mesmo Você fez algum curso? Passou por algum conservatório? Não? Então como é que você sabe cantar? Hã? Dom de Deus Como é que você sabe Que é dom de Deus? Então quem canta lá fora Recebeu o dom de Deus Mesmo sem ter buscado Não tem resposta Quem é que não Vem aqui na frente Corre aqui Corre Quem é que não canta? Eu sou uma tragédia Pastor Tem a filha levantando da mãe Pelo amor de Deus Leva minha mãe Aqui ó Não canta nada Ó Essa irmã canta Vem uma aqui na frente Que não canta Pastor Realmente Eu já apanhei inclusive Quando tentei cantar Vem uma aqui Que quer confessar Que não canta Não sabe cantar Gente Todo mundo levantou a mão Pronto Tá vindo aqui Tá vendo Rapaz canta mal Menina canta bem Você já fez algum curso de canto? Não Nem precisa Porque não vai dar jeito Por quê? Porque quem não canta Não adianta fazer curso Aquela irmã Que quer cantar no culto Né? Da igreja Aí vai Faz curso Faz não sei o que Continua desafinada Né? Irmão E pode você dar a notícia Para a irmã Que não está adiantando Agora presta atenção Nenhum dos dois Fizeram curso Nenhum dos dois Estudaram Mas Vamos chamar Por enquanto De obra do acaso Ela sabe cantar E é afinada E ele não sabe cantar E o pessoal A pedreja Quando ele tenta O nome disso O nome disso Que ela tem Por exemplo Chama-se Habilidade natural Grave isso Ela tem uma matéria-prima Dada por Deus Que é uma habilidade natural Ela não estudou Ela não aprendeu Mas ela abre a boca E canta bem Como tem gente Que toca instrumentos Sem nunca ter estudado Como tem gente Que tem Sabe mexer com artesanato E nunca estudou E faz uns negócios Lindos Doidos Você sabe fazer alguma coisa? Sabe? Eu estou com medo O que você faz bem? Naturalmente Assim Por exemplo Jogar bola Meu Deus O irmão O irmão não é músico Não joga bola O irmão ora 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 É uma habilidade natural Ou aprendeu? Estou brincando Olha só Já casou? Vai ser difícil Irmão Já vou te dando Essa palavra Olha só Deixa eu falar uma coisa Está no meio caminho Que ele falou Escuta isso Você acha que tem jogador Melhor do que Neymar Que ainda não foi descoberto Está aí na pracinha Jogando? Muitos Muitos Nunca passou por uma escolinha E joga muito Gente que nunca estudou E faz muito bem O irmão aqui O irmão aqui Faz alguma coisa Que Deus permitiu Que Deus permitiu Que tivéssemos Obrigado Pode sentar Escuta isso Escute isso Tid Jakes Um pastor americano Tem uma palavra Que mexe muito comigo Ele diz o seguinte Em todos esses anos E milênios Sendo Deus Deus nunca construiu Uma mesa Em todos esses anos Sendo Deus Todo poderoso Ele nunca fez um banco Ele fez a árvore E falou Nossa Quantas coisas Meus filhos Vão poder fazer A partir dessa Dessa matéria-prima Deus nunca dá Coisas prontas Para o homem Ele dá uma matéria-prima E deixa você Detalhar Como você vai fazer Onde você está hoje Quem você é hoje É fruto de como você Utilizou a matéria-prima Por exemplo Eu tenho algumas matérias-primas Que Deus me deu Falar em público Falar em público É o segundo maior medo Da humanidade Depois do medo da morte Depois do medo de morrer Isso é estatística O segundo maior medo É falar em público Eu falo em público Bem desde os 5 anos de idade Eu lembro que quando eu tinha 5 anos de idade Meu pai pediu para eu recitar O Salmo 121 no púlpito Meu pai era o pastor da igreja Eu com 5 anos subi Gravei E com 5 anos eu recitei Eleva os meus olhos 121 esse, né? Eleva os meus olhos para o monte É que fazem muitos anos De onde me virá meu socorro? Meu socorro veio do Senhor Que fez os céus e a terra E eu não vou recitar todo Porque é por causa do tempo E aí Eu sempre tive facilidade De falar em público Então quando Eu comecei A construir O Tiago que eu sou hoje Eu sabia Que teria que ser alguma coisa Que envolvesse falar em público Que era a minha matéria-prima Era a minha habilidade natural Então eu estou hoje Pelas palavras Eu estou onde estou hoje Pelas palavras que eu acreditei Negativas ou positivas Pelas influências Que eu permiti que entrasse Na minha vida Eu fui influenciado Por muitos filmes Por exemplo Quem aqui já teve a oportunidade De ir aos Estados Unidos Aí você vai nos Estados Unidos Você vai a Nova York Você parece que está num sonho Mas por que você parece que está num sonho? Não é porque Nova York realmente é bonito É porque você viu muito filme Desde criança Que entrou na tua cabeça E você parece que está naquele filme Ou seja Você foi influenciado Eu convivi agora Com um amigo De Boston Que é um brasileiro Já naturalizado americano E ele falou Desde criança Eu falava para minha mãe Eu sou um americano No corpo de brasileiro Ele falava quando era criança Ele via Rititim Vinha programas Americanos E falava Não, eu nasci para estar lá Naquele lugar E ele decidiu E um dia ele foi para a América E nunca mais voltou Ele foi influenciado por um filme Tem gente que é influenciado Por uma palavra Influenciado por uma experiência Influenciado por uma igreja Influenciado pelo Espírito Santo Quem está te influenciando? Você já descobriu Qual é a matéria prima Que Deus colocou em você? Porque isso tem a ver Com onde você vai estar Ou onde você está agora Eu descobri algumas matérias primas em mim E fui usando Fui utilizando Se você não descobrir Qual é a árvore Que Deus colocou em você Para você extrair as mesas E os banquinhos E tudo que dá para fazer Com uma árvore Você vai continuar No nível que está Mas só que Esse ano Não é mais ano De ficar parado Vivendo o que a gente está vivendo Deus nos chamou Para um tempo extraordinário E eu quero declarar Que seja o que for Que entrou de negativo em você Hoje vai bater em retirada Porque nós vamos começar A escutar a voz certa Vamos beber das palavras certas Vamos interpretar as experiências De maneira correta E vamos utilizar a matéria prima Que Deus colocou em nós Eu quero profetizar Que a partir de hoje Você vai usar Aquilo que é positivo Aquilo que Deus tem dado Para você A teu favor A favor da tua família E dessa geração Você não vai ser mais paralisado Por palavras que disseram Você não vai ser mais paralisado Por experiências que passou Você não vai ser mais paralisado Porque não sabe o que fazer Porque nem descobriu Que matéria prima Deus colocou em você A partir de hoje Você vai fluir Vai crescer Vai romper Você vai deslanchar Você vai subir a novos níveis Porque chegou o tempo da igreja Se manifestar como igreja no Brasil Chegou esse tempo Eu tive que ressignificar então Queridos Todas as coisas negativas Que entraram na minha vida Se o governo falou Que eu era classe desse A menininha falou Que eu era miserável Se as experiências Que eu passei na vida De alguma forma Eu interpretei De maneira negativa Ao invés de compreender Com os olhos de Deus Existe um lugar Só um lugar Que pode ressignificar E mudar tudo isso O teu quarto O meu quarto É Está lá em Mateus Quando você for orar Fecha a porta do teu quarto Ora Ao Pai Que te vê em secreto E o Deus que te vê em secreto Vai te recompensar em público Se tem um lugar Que você vai escutar Palavras que você pode beber Que você vai ter experiências Que você pode Deixar ser influenciado E que você vai descobrir Matérias primas Que você nem sabia que tinha É na intimidade com Deus É escutando a voz do Espírito Santo Essa é uma conferência Na qual o Espírito Santo Vai guiar você Para os próximos passos Porque daqui a dois anos Daqui a três anos Você vai estar irreconhecível Vou apontar para você E vou falar Não é possível que é ela Não é possível que é ele Você vai estar irreconhecível Você vai construir um novo eu Se você não está satisfeito Com o eu que você é hoje Com quem você é agora Prepare-se Porque é possível Construir uma nova pessoa Para isso Cristo se manifestou Para isso Jesus foi mandado Na cruz Para que você tivesse A oportunidade De se reconstruir Você não precisa Ficar derrubado Você não precisa Ficar em reforma Para sempre Você não precisa Ficar amargurado Arrebentado Porque chegou Um tempo De reconstrução Dá para reconstruir Dá para Ressignificar as palavras Dá para ver As experiências da vida De outra forma Você não vai Terminar como Saul Não vai Aqui não Davi errou Muito mais do que Saul E terminou melhor do que ele Não tem a ver Com os teus erros Tem a ver Com o que você bebe Com o que você interpreta Se Davi bebesse De toda acusação Tem uma passagem Que Davi está fugindo De Absalão Seu próprio filho Perseguindo E um dos Parentes de Saul Aparece e começa A amaldiçoar Davi Bem feito Seu maldito Ele O rei de Israel Que tinha livrado Israel várias vezes Dos inimigos O construtor De Jerusalém Está tendo que agora Ser amaldiçoado Por um qualquer Que estava na beira Do caminho Falando Seu maldito Você merece Isso mesmo Bem feito Teu filho Reinando em Jerusalém Davi nunca Bebeu uma palavra Que não vinha do céu O problema É que você bebe Palavras que não Vêm do alto E por isso Elas te matam Por isso Elas te paralisam Você prefere Ter experiências Lá fora Do que experiências Que vêm do alto Por isso Você não cresce Você prefere Que alguém fale Qual é o teu talento Ao invés de buscar Em Deus Qual é a matéria Prima que você já tem Para você desenvolver O que Deus Já te deu Para fazer Esse dia eu cheguei Para minha esposa E falei Meu amor Eu acho que eu nunca Vou conseguir fazer Outra coisa na vida Que não seja pregar E ela falou assim Por que? Eu falei assim Olha só Escolhe um versículo Na bíblia aí E dá para eu ler Que eu vou criar Uma pregação Para você agora E de uma forma Que ninguém nunca pregou Ela pegou Me deu a bíblia Eu falei assim Senta aí Aliás esse dia Eu estava pregando Com meus três filhos Sentei meus três Meu pequenininho também Fiquei pregando Porque antes de eu pregar Para vocês Eu prego lá em casa Rapaz, preguei Dei palavra profética O pequenininho Porque existem matérias-primas Habilidades naturais Que Deus colocou em nós Se você não praticar Você não desenvolve A irmã pode até cantar Mas se ela não praticar O que adianta? Não adianta Então onde eu estou hoje É fruto desses três pontos Onde você está hoje É fruto desses três pontos Seja negativo Ou positivo para você Onde você vai estar Daqui a cinco anos Eu encerro aqui Onde você vai estar Daqui a cinco anos Vai ser fruto De como você vai lidar Com esses três pontos A partir de agora De hoje Tem gente que entra Em depressão Por causa De uma indireta Do Facebook Bebe qualquer palavra Não sabe nem se foi Para você A pessoa bota Hashtag Tem gente se achando Você fala E ela Está achando que é o que Também Ela não foi nem para você Tem gente que é tão louca Está bebendo palavra Que foi para os outros Vou beber esse veneno hoje Fica bêbado de veneno Deus te trouxe hoje Aqui nessa noite Porque Ele quer construir A tua vida E os teus próximos anos Deus te trouxe aqui Porque as coisas Vão começar a mudar Você vai começar a decolar Você vai começar a crescer Não vai ficar no nível que está Não vai ficar do jeito que anda Vai crescer Vai mudar para melhor Vai desenvolver Porque você vai começar a tomar As atitudes que Deus espera De alguém que quer crescer As atitudes que Deus espera De alguém que quer romper na vida Jesus está voltando Eu acredito nisso Mas enquanto Ele não volta Nós vamos continuar Tendo filho para criar Conta para pagar Coisas para administrar Pessoa chata para lidar Aleluia Amém Sogra para conviver Tem gente que Sabe que Esse dia uma irmã me escreveu No e-mail Falou Tiago Você brinca muito com a sogra Para com isso Falei Irmã Fui tirar 40 dias de férias agora Tive que levar a sogra Ou seja Ela me deu matéria-prima Para pregar o ano todo Como é que eu vou desperdiçar Essa oportunidade 40 dias convivendo com a velhinha Que Deus Aprove o Senhor Mantê-la na terra até hoje E graças a ela A gente está aqui Porque ela está lá em casa Cuidando das crianças Glória a Deus por ela Que Deus a mantenha Por mais alguns anos Amém Não tem nenhum interesse Claro que é por amor Ah Jesus Me perdoa É brincadeira Ela é uma benção Dona Invelize Deus te trouxe aqui Porque hoje é uma noite de mudança Eu tenho certeza Que você não vai abrir mão Do teu feriado de carnaval Para simplesmente vir à igreja E voltar do mesmo jeito Eu acho que vale a pena Você beber das palavras Que estão saindo do altar hoje E começar a mudar E começar a se transformar Você não vai acabar como Saul Você vai começar bem Vai terminar melhor ainda Melhor ainda O que você está vivendo hoje Não se compara Mas não chega nem perto Do que você vai viver Daqui nos próximos anos De quem você vai ser Nos próximos anos Você não está nem perto Do que Deus projetou para você Você não está nem perto Do ministério Que Deus está entregando para você A tua vida financeira Vai melhorar A tua vida emocional Vai mudar A tua família Vai se reagrupar de novo Há esperança Para quem está bebendo Dessa fonte Há vida Para quem está bebendo Desse altar Começa a receber agora Aquilo que o Espírito Santo Está separando Para esse quarto Que estamos Para essa sala De adoração Que entramos hoje Começa a preparar O teu coração Para aquilo que o Espírito Santo Quer falar contigo O único Que pode te dar Palavras de vida eterna O único Que pode mudar A tua trajetória Para sempre Fecha teus olhos Espírito Santo Aqui estamos nós O povo que se chama Pelo teu nome Age em nós E através de nós Que saiamos daqui Senhor cheios Que saiamos daqui Senhor Transbordando Daquilo que o Espírito Santo Reservou para a gente Não queremos nos desviar Nem para a direita Nem para a esquerda Queremos continuar Rumo ao alvo Rumo ao objetivo Seremos construídos Pelo Espírito Quando não soubermos O que fazer Que tipo de palavras Acreditar Pediremos direção Ao Espírito Quando não soubermos Como interpretar As situações da vida Pediremos direção Ao Espírito Como não soubermos Identificar quais são Os dons naturais As habilidades naturais Que temos Pediremos discernimento Ao Espírito O Espírito Santo Será teu companheiro O Espírito Santo Será teu amigo Ele jamais vai sair Do teu lado Ainda que teu pai E tua mãe te abandonem O Senhor jamais Te abandonará Você encontrou O lugar certo Para começar A desenvolver Um novo eu Uma nova pessoa Você está no lugar E na hora certa De começar Uma nova construção Na tua vida Na tua família Onde todas as áreas Vão entrar em ordem Onde todas as áreas Vão começar a crescer E eu profetizo Na autoridade No nome de Jesus Que todos que estavam Travados Todos que estavam Enferrujados Todos que estavam Paralisados Por palavras Por ações Por sentimentos Por experiências negativas Sejam liberados agora Na autoridade do nome Que está sobre todo nome Sejam liberados Na autoridade do nome De Jesus Declaramos isso Profetizamos isso Sobre todo o povo Que se reúne hoje Aqui em Americana Em nome de Jesus Cristo Amém E amém Se você crer Aplauda o Senhor Com toda a tua força Com toda a tua força Amém Tchau